Oi, Francisca. Posso deixar a Maria Clara aqui? Logo eu volto e busco. Claro que pode, Pagene. Vem, Maria. Tchau, mamãe. Tchau, filha. Obrigada, Francisca. Meninas, fica aqui. Maria, tá com fome? Sim, Francisca. Vou pegar alguma coisa pra vocês comerem, tá bom? Tá bom. Eu adoro esse desenho. Eu também. Olha aqui, ó. É de... deixa eu ver o que é. É meio de goiaba. É uma delícia, tá? Fica à vontade. Não, você não vai comer. É só meu. Se você quer comer, vai comer na sua casa. Meu Deus, já chega com fome. Nossa, Jessica, mas a sua mãe perguntou se eu tava com fome. Eu falei que sim. Ela deu isso aqui pra gente dividir. Não tô nem aí. Aqui, ó. A Maria come. Olha o suquinho, ó. Um pra cada. Obrigada, mãe. Obrigada. De nada. Sentindo bem aqui, Maria? Sim. Sim. Que bom. Não, você também não vai tomar. Eu falei pra você. Você não vai comer nem beber nada aqui na minha casa. Olha, é tudo meu. Eu só vou beber um pouquinho pra eu ter muita fome. Não, e se minha mãe falar se você tá com fome, você não tá com fome. Tá entendendo? Toma. Nossa, Maria, que bom que você gostou do suco. Já tomou todinho. Na verdade, eu... Pois é. Ela tomou tudo. Gostou muito, né, Maria? Que bom que ela gostou. Ela amou o suco. É mentira. A Jessica não deixou comer nem beber nada. Eu tô com muita fome. E ela não deixou fazer nada aqui. Jéssica, como assim a Maria Clara visita? Você fez isso, minha filha? Eu? Eu nunca seria capaz de fazer isso. Não, ela tá mentindo. Ela tá mentindo e eu tenho como provar. Pessoal, comente aí embaixo quem tá falando a verdade. Eu ou a Maria Clara? Eu. Eu acho que a Jéssica, a Maria Clara, ela não teria parado de fazer isso com a visita. A verdade é que eu não bebi nada, não comi nada porque a Jéssica não deixou. Eu acho que a Jéssica, a Maria Clara, ela não teria parado de fazer isso com a visita. Eu ouço falar pra sua mãe não deixar mais do que aqui. Você tá muito enganada. Eu não sei.